Pessoal, encontramos o horto aqui, gente, ó. O Hério fica aqui na estrada. A gente tá dando uma olhadinha. Eu quero ver se eu acho tempero, né, amor? Vê se tem tempero, né? Tô vendo bastante plantinhas aqui, esses enfeites assim de jardim, ó. Tá vendo? Cacto. Vamos ver o preço também, né? Que aqueles que estavam lá na rua, tava bem baratinho, né? Tava, não. Esse aqui eu não sei. Vamos ver aqui. Vamos? Vamos lá. Vamos, meu horto! Vem, Isabela. Mas aqui já tem bastante coisa. Será que a entrada é aí? É isso que eu tô falando, cara. É extrativo. Tá, mas tem que saber. Deixa seu pai entrar primeiro, filha. Vem pra cá. Mas tem uma fábrica de tijolo ali, ó. Tem outras coisas não, né? Ah, vamos ver. Só tem hortelã e menta, gente. Mas vou ver se eu acho outras coisas pra botar lá no quintal. Tipo esse aqui, ó. É bonitinho, ó. Aqui é a mão, essa plantinha aqui, que bonitinha. Essa aqui? Tá dez. Quanto? Dez. E pega fácil? Só que pega. Tirada aí. Tá no chão. É qual o nome dela? Isso é muito tapete. Tapete? É. Pegaram tudo. Mas aí os temperinhos não vai ter couve, essas coisas, né? Não. Temperinho tem, assim, tem esse hortelã, eu tenho menta e o hortelã. O ruim que se a gente tivesse um negócio já nosso, eu já comprava, né? Os pés. Pai, pai, a gente vai lá explorar rapidinho. Tem que temperar aqui, bim. Ah, tá. Segurelha, né? Não, é segurelha. É tipo, eu acho que é o chão, né? Pega, você vê aí, o chão. Eu acho que eu conheço, eu acho que é o chão. Olha, gente. Gente, o limão siciliano. Ó. Tem até um ali. Esse aqui, acho que... Não sei o que que é. Ah, jabuticaba, gente, carregado. E essa aqui? Vem, vem. Não falei, amor, que dava, ó? Tá vendo? Tá na lata, se a gente não tiver terra, tá na lata. Viu? Falei que dava, pequenininho. Ó, azeitona. Esse aqui, amor, que é azeitona? Várias vezes. Só com o produto que tá na lata. Esse aí tem que ter presente em cada um, hein? Aí tem que ter que botar na lata. Gente, aqui vende muito de muda, assim. Pé de laranja. Até limão siciliano tem, gente. Lugar bonito, ó. Ó. Ó, gente, tá aqui. Ele sabe o nome de flor? De todas. De todas. Então aqui é aquela roca. É, flor. É flor. É flor, gás. Mas que tipo de flor? Isso é... Isso é... Nossa, muito legal, né? Uhum. Hibisco. Ai, gente, fica aqui. Aquele lá é peixe que tá mudando no chão, né? Nossa, ó. Cheio de mudinho de peixe. Olha aqui, limão, né? Hum, hum. Limão galego. Achei a rosa da belecera. Olha, gente, muito lindo. As crianças estão mudando tudo. Nossa. Onde é? Cheio de pedra. Tá lindo. As pontas parece que gostam, né? Do lugar. Muito legal. Ah. Ah, é casa de amei, irmão. Nossa, é legal. Vai pra rua não, nossa. Tá carregada, gente, ó. Ih, você precisa ver que tá bom. Grandona essa, né? Agora tá acabando. Cheio. Tava mais que tava em peca a dinha da passagem. Tava cheio, né? Nossa, grandona. Olha lá, limão filiano. Que é exatamente assim, ó. Ah, é? Olha lá, meu limão filiano lá, ó. Esse é de mão difícil, né? É verdade. Não, mas achei tudo muito bonito. A gente falou que vai deixar as crianças aí. A gente quer voltar, amor. Vamos embora. Vamos embora. Então, pessoal, eu só não comprei muita coisa. Não comprei nada. Não compramos nada, gente, porque... Não tinha assim... Pode ir, irmão. Pode ir? Eu não comprei nada, gente. Porque tava... Não, mas dá pra ler o vídeo. Eu já gravei e... Dirigi aí. Aí, gente... Só tinha hortelã e o quê? Hortelã e menta. Hortelã e menta. Aí... Eu queria cebolinha, salsinha. Outras coisas, gente. Então deixa pra próxima. Olha. Mas tem aquele que a gente viu lá na rua, que tinha muita coisa, né, Jess? E baratinho. Oh, my baby. Got me staring at you. So, I'm crazy. Watcha bend that back for me. We won't stop. Got your feet full fly. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, flip-flopping with you. I know it, you know it. We make it. We make it. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, flip-flopping with you. I know it, you know it. We make it. Oh, my baby. So, I'm crazy. Pessoal, vocês disseram que a gente foi lá no horto, né? Aí a gente chegou em casa, a gente ainda se animamos pra dar uma geral aqui na cozinha. Eu limpei esses armários aqui, tudo por cima, por dentro. Limpei aquele lá também, ó. Tudo por dentro. Ali sobrou mais espaço naquele ali, ó. Naqueles espaços ali. Lembra? Que eu tava tudo ocupado na outra casa? Porque aqui tem um espaço debaixo da pia que dá pra botar bastante panela e coisa de plástico. Então, eu não preciso tá usando essa parte aqui. Eu esvaziei essa parte aqui do armário. Deixei só aquilo ali mesmo. Os efeitezinhos. Deixei aqui meus potinhos também. Que eu tenho que comprar uns mais fozinhos artificiais pra colocar aqui. Pra enfeitar. Limpei micro-ondas por dentro. Gaveta, armário. E, gente, só vai faltar limpar, afastinar a mesa. Os banquinhos aqui da mesa. E limpar o chão e as paredes, né, Gerson? A gente vai deixar pra amanhã. Aí, por hoje, é só, gente. Bom, pessoal. Hoje é domingo. Hoje pela manhã a gente terminou lá a cozinha. Faltava pouca coisa, como vocês viram. Lavamos a janela, o chão. Eu nem estou treinada pra vocês, não. Enquanto o Gerson tava terminando isso, ele foi arrumando o chão. A mesa. Pouquinha coisa que faltou. A maioria a gente fez ontem. E já deixamos a cozinha já, né, afastinada. E depois é só ir mantendo, gente. Aí fiz um almoço também. Almoço simples. Fiz uma salada de alface. Arroz. Fiz aquele filézinho de peixe. Uma cenourinha. Salada de alface, cenoura. Mas o que é que tinha no almoço? Aí fiz um pirãozinho de peixe também. Que eu amo, gente. Pra comer com peixe. Foi esse o almoço de hoje. Almoço simples. Não fiz sobremesa. Nem sei se eu vou fazer sobremesa, né, Jack? Não sei. Aí a gente tá... Sentei aqui um pouquinho agora na cama pra editar esse vídeo pra vocês. Tô descansando aqui, gente. Um pouquinho o almoço. E já, já vou fazer minha caminhada. Que vocês sabem que eu tô começando, né, agora a fazer a caminhada. Minha primeira caminhada foi ontem. Já me senti muito mais bem disposta. Bem que a médica falou, né? Esse negócio da respiração vai melhorar bastante quando eu começar a fazer o exercício físico. Nossa, foi muito bom mesmo. Gostei. Andei só aqui perto de casa. Não tem muito espaço pra andar. Mas ela falou que é melhor, né? Tá andando... Dá várias voltas. É... Já tá valendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo a todos um ótimo final de domingo aí pra vocês. Um ótimo início de semana pra todos nós. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tá bom? Grande beijo, gente. Tchau. Tchau.